E aí pessoal, aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters e temos um unboxing, recebemos um materialzinho aqui, compramos e vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas. Nós falamos semana passada a respeito de reinos de ferro e temos uns vídeos sobre grids, explicando como fazer grids no card aqui, tanto o reinos de ferro quanto os grids estão aparecendo. E a Jambo lançou esses mapas de batalha para Tormenta RPG, então ele basicamente são alguns cenários que você pode utilizar, esse aqui vem bem a calhar, eu comprei porque, primeiro, ele tem um preço muito em conta, está aparecendo na descrição aí, no descritivo aqui embaixo o preço, é um preço muito barato. Peguei uma promoçãozinha também legal e uma das aventuras que eu vou começar vai ter um cenário semelhante a esse aqui. Então, eu peguei, vou mostrar aqui para vocês, vou abrir um pouquinho, só para ver, não cheguei nem a ver esse mapa aberto aqui ainda. Não vai dar para abrir todo porque a mesa é pequena, mas olha que legal, são duas faces, né? A primeira face, vamos abrir aqui, é um castelo, uma fortaleza, castelo, ela é bem grande, certo? E a outra face é um interior de caverna, é um subsolo, pode ser um subsolo do próprio castelo, certo? É bem grande, é bem grande, é mais ou menos um padrão dos de D&D, Pathfinder, ou outros que saíram por aí. Ele é legal porque ele é mais grosso que esses que eu falei, certo? São mais fininhos, esse aqui é mais grosso. Esse conjunto, ele vem em dois posters de mapa, certo? Aquele que eu lhe mostrei já, que é um face dupla, esse aqui face dupla também. Esse aqui eu nem sei o que citar, vamos ver aqui também. Eu comprei mais de olho naquele do castelo. Vamos ver aqui, parece ser uma, aliás, selvagem externa. Vamos abrir aqui. Vamos botar uma imagem deles aberta, uma fotozinha para vocês verem. Esse aqui, ele é tão grosso que dá a impressão de que tem mais dobras, ele é maior. Mas é porque a gramatura da folha é grande mesmo. Aqui ó, é uma área externa, um riozinho, tem uma ponte aqui, vocês vão ver. Vou botar na imagem. E aqui ó, outra partezinha. Também é muito bacana, realmente eu gostei. O grid fica bem destacado, certo? A gente vai falar mais a respeito disso aqui. Vai ter um vídeo em que a gente vai falar mais especificamente sobre os grids, certo? Mais pra frente a gente vai resenhar um pouquinho esse material e vai falar de outros grids em comparativo, né? Tem os da Redbox, tem esse aqui, tem vários outros que saíram, certo? Basicamente, vem os grids, né? Vem os mapinhas, né? Dupla face. São quatro no caso. São dois, duas peças. Dupla face, frente e verso, pra você usar bacana. E só esse folhetinho aqui falando a respeito do produto, certo? Não tem mais nada além disso, não. Poderia ter alguma coisinha de tormento e tal, falando um pouquinho desses cenários e tudo. Mas, deixa bem aberto assim. É um hotel que você pode usar em qualquer mesa de RPG tranquilamente, beleza? E outra coisa que eu comprei, que eu nem tenho feito, mas eu comprei porque tá muito barato, é esse aqui ó. Esse projeto Memento. Eu não sei do que se trata. Eu sei que é Fate. Fate é um sistema legal. Bem simples e muito legal. Mas eu peguei. Porque estava a dois reais. Ele vem aqui todo colorido, todo bonitão. Estava a dois reais, cara. Peguei. Você reclamando de RPG caro, tá aqui. Dois reais. Dois reais. Impresso. Bonito. Fate. Vou ler depois com calma. O Fate é um dos livros que está na nossa lista, que eu vou pegar para resenhar, para ler e eventualmente até para mestrar, jogar. Enfim. Mas está aqui. Dois reais. Isso aqui. Dois reais. Um pouquinho mais de dois reais. Peguei. E onde é que eu comprei isso? Eu não... Não é patrocinado, não é jabá. Mas eu achei o atendimento desse tão bom, tão legal, que vale a pena a gente falar. Eu comprei. Eu comprei. Foi na loja. Comprei na loja Nerd Offline. Certo? Nerd Offline. Eu vou botar o link para vocês comprarem lá. Coisas de lá também. O link para lá. Tem muita coisa em promoção. Peguei isso aqui. Dois reais. Um pouquinho mais de dois reais. Dois reais. Lá na loja. Que... Um hotel para Fate. Certo? Então. Não dá para reclamar de RPG caro no país. Você tem que pesquisar. Saber o que você quer comprar. O que está no preço bacana. Não adianta reclamar de RPG caro. Quando você quer comprar um RPG caro. Que é caro. De achar 800 para um RPG. Então. Aqui dois reais. Dois reais. Dois reais. Esse aqui. Nos mapas. Deu uns 30. Um pouco mais de 30 reais. Deu uns 35. Por volta disso. Sim. 37 por volta disso aqui. Também é bem barato. Esse material. Então. Foram recebidos de hoje. Pois é pessoal. Gostou do vídeo. Curtiu. A gente vai falar um pouquinho mais. Mais sobre esse material no futuro. É. Curte. Né. Esse vídeo. É. Assina o canal. Para você ver. Os nossos próximos vídeos. E saber quando é que vai sair. Resente isso aqui. E. Também nos siga nas redes sociais. Que estão passando aqui ao lado. Que lá tem muita coisa bacana para vocês também. Então. Muito obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.